Outra sequência de ações da polícia na operação Estado Forte na cidade de Guaiães. O monitoramento de um alvo que estaria comandado de prisão e que portava arma de fogo. As informações davam conta de que o indivíduo estaria realizando ameaças e agressores a moradores do bairro Alvorada, agredindo os moradores do bairro Alvorada. O suspeito foi identificado, sendo constatado que tinham mandado de prisão por fuga do presídio de governador Valadares. Com informações, as polícias civil e militar desencadearam então uma ação e abordaram a mesma residência que havia sido alvo de mandado de busca anteriormente. No local foram encontrados os dois indivíduos e, debaixo do travesseiro, duas pistolas carregadas. Havia também marcas de sangue no interior da casa e a perícia da polícia civil realizou os trabalhos a fim de identificar a origem dessa marca de sangue.